Não sei se essa foi pintada. O meu tio, que tirava as fotografias na época, que o tio Amaro. Ele que... eu fui fotografar, eu tive o privilégio de ter muitas fotos, porque ele amava fotografia, a minha paixão de fotografia veio por ele também. E o meu apelido, o meu avô me chamava de Gata Russa. Gata Russa. E... não, mento. Quem me chamava de Gata Russa era o vizinho, Enéas. O meu avô que me chamava de Lourinha. Meu apelido era Lourinha. Meu cabelo era russo. No sol, eu tenho fotos no sol, procurei agora e não achei. Meu cabelo nem aparecia. Mas eu tinha uma questão. Essa aqui eu estava com o meu primo. Eu não sei se eu falei pra vocês um dia que, por conta de ter esse cabelo... Porque esse cabelo, gente, dava trabalho pra pentear. Doía quando a minha mãe passava o pente. Então, quando eu falei pra minha mãe aí na faixa de uns 5 anos, por que que ela não casou com um branco? Pra eu ter o cabelo bom? Ela virou pra mim e falou... Você que procure um branco pros seus filhos terem o cabelo bom. Mas eu não gostava do meu cabelo. Eu não gostava do meu cabelo, gente. Com 5 anos. Qual a resposta que uma mãe deveria falar pra uma filha que falasse? Por que se ela não casou com um homem branco pro meu cabelo, né? Não ser esse cabelo. O que que uma mãe diria pra uma filha? Uma mãe que tivesse noção da identidade do filho, que tivesse uma noção... Ela falaria com o filho o quê? A minha mãe não tinha essa identidade. Década de 70, né? Então, o que que a minha mãe fez com o meu? Por conta desse cabelo doer muito. Ela começou cortando o meu cabelo. Aqui eu estou com o meu primo e a minha amiguinha. A minha amiguinha está sendo restaurada pela minha tia. Minha mãe começou a cortar o meu cabelo. Meu cabelo nunca chegou a esse tamanho. Meu cabelo nunca teve esse tamanho. Eu fui uma criança de cabelo... Curtinho. Muito curto. Curtinho mesmo. E eu, aos 11 anos, usava lenço. Eu usava lenço. 11 anos. Eu não aceitava meu cabelo. Eu usava muito cabelo preso. O pessoal chamava de rabinho. Eu com a minha mãe, com 11 anos. Eu prendia meu cabelo. Eu não saía de casa se meu cabelo não tivesse arrumado. Aqui eu, com 13 anos, usava rolo para alisar o meu cabelo. 11 anos. Rolinho, bobs, né? Rolinho, bobs, que chamava. Eu não usava. E aos 15, na minha formatura, de 8ª série, 9º ano hoje, a minha primeira foto, meu cabelo foi alisado. Minha mãe alisou meus cabelos. quando eu tinha 15 anos. Soltou os meus cachos. E aí, o que a minha supervisora me falou? Quando eu falei para esse garoto, para esse adolescente, que eu era uma pessoa também preta. Ela me falou que eu não era preta. em 1992, 1992, a minha professora, numa universidade, me falou que eu não era preta. Professora, eu sou preta. Eu sou descendente dos africanos. Eu sou uma brasileira. Uma afro-brasileira. Eu nunca neguei a minha raça. Nunca neguei a minha raça. Eu sempre soube. Sempre soube. Eu tenho cabelos ondulados. Não sei o nível, porque as meninas que fazem o canal falam nível, né? Nível 1, nível 2, não sei. Caracolado, crespos, ressecados. O meu nariz, ó, é batatinha. Ó, a minha gengiva é de preta. Eu nunca neguei quem sou. preta. Quando você me falou que eu não era preta, você queria que eu negasse quem eu era. Mas eu nunca tive vergonha. Porque a cor de uma pele, pra mim, parda. A minha certidão, eu não sou branca. Hoje eu seria parda. Eu me reconheço preta. Quando eu li esses trabalhos aqui, eu vi uma pesquisa que foi feita com os pais. E era perguntado aos pais, às mães, qual era a cor deles. Poucos se identificavam como pretos. Muitos se identificavam como pardos, morenos, marrões, brancos. Não respondia. A questão da identidade, gente. Se os pais não se reconhecem. A minha mãe, ela não se reconhecia. Quando a família não se reconhece, minha mãe tinha o cabelo liso. Quando era pequena, fazia bigodinho, que chamava, fazia permanente. Mas o meu avô tinha a pele preta e o cabelo liso. Eu já mostrei foto dele aqui. Meu avô provavelmente tenha sido descendente de índio com alguma outra raça. Mas a minha avó, a mistura que aconteceu. A minha avó tinha traços de negros, de pretos, sim. Deve ter tido. Nós somos todos miscigenados, todos misturados, a mistura de raça. Mas a questão da gente não se reconhecer, da gente não se aceitar, a não aceitação. Prejudica as crianças que estão na escola. Ser chamada de cabelo de bombril. Sofrer bullying por conta de um cabelo. é porque nós não nos reconhecemos. Se nós nos reconhecermos como pretos, descendentes, que viemos para este local com uma história muito triste de trabalho. Mas os índios também trabalhavam. Os índios também são discriminados. outros. Outras raças vieram para trabalhar com salários, recebendo os pretos depois da abolição. Nós estamos em 2021, em 1888, que houve a libertação. Quando houve a libertação dos escravos, não houve uma preparação para receber essas pessoas. Então, essas pessoas foram morar onde? Comunidades, favelas, morros, barracos. Foram trabalhar como? Eles não foram preparados para isso. Os imigrantes vieram. Eles não foram uma mão de obra paga. Como eles iam sobreviver? A maioria das pessoas que estão nos presídios são pretas. A maioria dos crimes, a maioria dos assassinatos são com meninos jovens, pretos. Eu fiz um vídeo também falando sobre a tia Ilma, o trabalho que a tia Ilma desenvolve na comunidade dela com os meninos. A maioria das pessoas que estão presas, a maioria das pessoas que são assassinadas, a maioria das pessoas que sofrem com a questão da raça, com a questão da cor, é muito grande. mas por que que isso acontece? A história, gente, de onde os pretos vieram, de onde nós viemos, o que nós sofremos. E é isso que a gente tem que trazer para o nosso século, século XXI. Tem que ser trabalhado nas escolas a questão da raça, a questão da cor e a aceitação para que no futuro outros jovens não passem pelo que nós passamos, pelo que muitos passam, pela discriminação, por sofrer uma eliminação de um programa de TV por ser preto, por ser mulher, por se rebelar, por ter dores e por agredir os outros. A reação da Carla, a reação, o grito, o desespero pode ser, sim, por questão de ser preta pelo preconceito que ela sofreu. eu não sei o que ela sofreu, eu não posso afirmar, mas eu quero trazer esse tema, eu estou levantando esse questionamento para isso, para a gente fazer uma reflexão, o que nós estamos ensinando na escola, qual tem sido a relação dessas crianças pretas na escola, o que os pais estão passando para os seus filhos, a questão da identidade, gente, nós precisamos trazer à tona, sim, nós precisamos trazer esse tema, nós precisamos reconhecer quem nós somos, para que no futuro os jovens, os novos adultos não passem por tanto preconceito, por tanta discriminação, nós não podemos fechar os olhos para essa problemática, nós precisamos nós precisamos acordar, nos reconhecer, não como piores ou melhores, mas como seres humanos que somos. Vamos começar a olhar o nosso aluno, vamos começar a conhecer suas dores, existem muitas questões na escola, sim, e uma é dessa que nós precisamos trabalhar. essa é a minha dica de hoje, vamos aproveitar para refletir sobre isso. e esse tema precisa ser trabalhado. E eu estou trazendo esse tema hoje para a gente refletir melhor sobre isso, não defendendo se ela saiu, deixou de sair, se ela estava certa ou se ela estava errada, mas o que eu vi, o que eu assisti, para mim, foi uma mulher preta, sim, uma preta, uma mulher, cheia de dores, como o Lucas também saiu cheia de dores, e como a Lumena está lá, o silêncio da Lumena, o que significa isso? Essa é a minha dica de hoje, vamos pensar questão da identidade, questão de se reconhecer como uma pessoa, independente da cor, independente da raça, independente da religião, independente de ser deficiente, independente do gênero. vamos trazer, trazer temas, fazer a diferença na vida das pessoas, eu tenho feito vídeos sobre pessoas que têm inspirado outras, e eu acho que é importante a gente trazer para esse canal, sim, pessoas que estão inspirando outras, hoje eu contextualizei a minha história com a história que eu vi, com a história do Frey, eu acho importante a gente trazer esse tema. Gratidão imensa por você estar assistindo esse vídeo. Vamos conversar mais sobre isso. Dia abençoado. e aí e aí